Bom galera, eu vou fazer um tutorial mais novo aqui do Groove Arcade Vou ensinar a instalar ele direto no tubo e desde o começo, como criar o pendrive e coisas assim Então eu vou abrir primeiro a página aqui, que eu vou deixar o link aí embaixo Pra galera entrar, então você entra aqui, você clica no... pra baixar o arquivo Aqui nessa página tem todas as versões, então você baixa a última, no caso agora é a 2020 Que a 2021 ainda não saiu, então você clica aqui Vai fazer download, aí vai perguntar, você só... Quando eu fazer mesmo assim, ok, olha lá Vou dar uma olhada aqui, ver se é isso mesmo, ok E outro programa que você vai precisar baixar vai ser o Witcher, o Balena Witcher Para poder gravar no pendrive, né Então clica aqui pra download, ok Vai salvar Ok Instalar, né Instalar o Witcher primeiro Cadê? Ok Ok Editar o Witcher aqui, né Aí já abriu, tá vendo? Agora o que você vai fazer, você vai arrumar o seu pendrive... Ah, é outro programinha, só um momento O que você vai precisar vai ser o SD Formatter Aqui o tutorial é fuleiro mesmo, pessoal Tem nada de captura de tela não O importante é a mensagem, né Se você é bom ou não Vamos ver aqui Ó, esse programa é SD Formatter Pra você formatar o seu pendrive e o seu SD Card, né Vamos ver qual que eu pego aqui Ok Aqui Agora o Windows, né Blá, 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 blá Cadê? Lá Li tudo Você viu como eu leio rápido, pessoal? Aí Tá Vamos abrir Não compro licença também Se for SD Formatter 5 Instalar Ah, já tinha instalado, né Só Vou instalar por cima, né Ok Então Primeira coisa que vamos fazer Vou fechar tudo isso aqui Vai ser Abrir o SD Colocar o seu pendrive e formatar no SD Formatter, né Então Abri aqui o SD Formatter, né Ele sempre pergunta essa chatice aqui Né Muito cuidado pra você não Não selecionar Ah, se você tiver mais de um pendrive aí Você pode formatar o errado Então Toma cuidado No meu caso aqui Tem esse aqui No meu caso era 32 GB, né Vamos formatar ele rapidão Por que que a gente formata com esse programa Porque Se você usar, por exemplo O do Windows, né Ele não Se tiver alguma coisa errada Alguma partição errada Alguma coisa errada Que outros programas deixaram no seu Pendrive, né Ele não fica Não fica certo Então você coloca que É certeza que ele vai voltar Às configurações de fábrica, né Então Ele fica Do jeito que ele saiu Da fábrica mesmo Ok Segunda coisa Vamos abrir o Etcher, né Valer na Etcher Aí eu vou Clicar aqui Vou lá escolher Onde foi que Onde foi que ele desceu O meu arquivo Onde é que eu deixei Sobre aí Vamos ver Então agora vamos Abrir o Etcher, né Tá aí E Vamos escolher Aquele arquivo ISO Que a gente baixou No Antes, né Olha lá Groove Arcade Da versão 2020 Aí você vai escolher Onde você quer Passar, né Que unidade Muito cuidado Agora Você Pode fazer Uma bobagem grande Se você escolher errado Por exemplo Isso aqui é um HD Os meus HDs aqui Se eu Eu posso marcar aqui Pode dar problema Então eu vou colocar no Que é O meu pendrive Aqui, né Tá vendo Select E Clica no Flash Chatice Mas Só aguardar agora E E gravar Então Tá quase terminando Quando terminar A gente vai Iniciar lá no No PC da máquina Já direto no tubo Pra ver se funciona Então galera Isso aqui é a minha Multijogos Que eu tirei De lá dentro Da máquina E Aqui um SSD Que eu coloquei Pode ser um HD Também E o pendrive Que a gente acabou De gravar Então Aqui minha máquina A máquina Funciona 15 Kilohertz Então A imagem Vai ficar dividida Vou iniciar aqui E vai iniciar No pendrive Se você não sabe Iniciar Para iniciar No pendrive Tem que entrar Na BIOS E colocar lá Pra Iniciar primeiro Pela USB Então Aqui Você pode ver Deixa eu colocar aqui Opa Dá pra ver Ó Ô meu Deus Calma Então Aqui vocês podem ver Que tem várias Saídas Da sua placa de vídeo Tá vendo Tá dividido no meio Mas dá pra ler Tá vendo Ô meu filho Calma Aí Isso Isso Pronto Vou filmar O monitor Arcade É isso aí Tá vendo Ó Direto no tubo Dá pra ver Então você Por exemplo Eu liguei na saída DVI Com adaptador Mas no caso Da sua placa de vídeo Se tiver outra saída Se já VGA direto Você liga ali Aí você escolhe E dá o Enter Né Ó Já no pendrive Dá pra saber Se vai funcionar Na sua placa de vídeo Ou não Se der vídeo Se ficar em A manhã de dia inteira Quer dizer que funciona Agora se não ficar É bom você arrumar Outra placa de vídeo Né Opa Calma aí Tá difícil Hoje Aí Ó Tá vendo Iniciou Tá Vamos OK Esse é o menu Tá vendo Dá pra ver aí Então Calma meu filho Calma Isso Esse Aí Esse é o menu Deixa eu deixar um jeito aqui Que não dá pra ver Ó Se eu clicar aqui Ele já inicia o sistema Agora O que a gente A gente não quer fazer isso A gente primeiro quer Instalar no HD No caso do SSD Aqui Então eu vou clicar aqui Aí vamos primeiro No partition manager Né Pra você apagar o HD Caso tenha Que tenha alguma coisa Ó Aqui muito cuidado Se você tem mais um HD aí Ou O O seu pendrive Que tá ligado aí Você Toma cuidado né Pra entrar No caso Eu só tenho o meu HD Ali em cima Tá vendo Que é o maior Você clica lá Com enter Escolhe assim O GPT Porque é um padrão Né Melhor Ó Não tem Opa Calma Eu fiquei calma Aí Tá vendo Deixa eu dar um zoom aqui Que vai mais fácil Ó Ó Ó Não tem nada Mas por exemplo Pode ter Várias partições aí Então você vai ter que ir apagando Seleciona aqui embaixo Apaga Depois você grava Né Tá vendo Depois que você faz Paga tudo Fica assim Free space Tudo Aí você dá Gravar aqui E depois sai Tá vendo Aí depois Só volta cancelando aqui Né Até esse menu aqui Chegando nesse menu Você Vamos colocar no HD installation De novo De novo Dessa vez A gente vai A gente pode fazer manualmente Mas é muito difícil Então vamos colocar aqui Hard drive installation Que ele faz sozinho Ó Ó Está o disk S Você ignora o da rede Por enquanto Né Depois você pode abrir lá O do áudio É O do áudio é bom Né Se você quiser ignorar Depois você pode ir lá e configurar Mas Vamos tentar aqui Né Só Ah não Do áudio Esse aqui Esse aqui Depois a gente vê Então vamos cancelar Esse do vídeo É mais pra você saber Qual é o monitor Que você está usando Tá vendo É No caso Eu já sei qual que é o meu Né Mas o seu Se você não sabe Então põe genérico Que ele funciona Ó Monitor type Esse é o primeiro genérico Já deixa nesse Ou se No meu caso Eu uso esse aqui Ó Que é o meu Né Ok Yes Se você não sabe O genérico Ele funciona pra todos Não tem problema Fica igualzinho Entendeu Aí Quando você faz isso Ele Ele desabilita Os filtros Do emulador Né Fora isso Você não mexe em nada Né A não ser que você Queira fazer Uma máquina vertical Pra jogar na vinha Né Aí Volta aqui Aí você Clica aqui no Yes Tá vendo Ó Aqui se você quiser Por exemplo Configurar o O Groove Mami Ou o ADV Menu Você pode fazer Se você tiver conhecimento Você pode fazer Mas é bom Pular aqui Né Aí aqui Ó Aqui que é importante Ó É Aqui Ele vai perguntar Se você tem Um HD separado Pra colocar as ROMs Né Se você colocar Yes Aí ele vai perguntar Onde está Se você Não tiver Você coloca no E segue E segue em frente Porque aí Ele vai fazer tudo Num HD só Entendeu Muito mais fácil Ó Aí aqui Ele vai fazer Tudo Tudo procedimento Sozinho agora Opa Calma aí Calma aí Calma aí Isso Quieto Rapaz Filmar o monitor CRT É difícil Yes Entendeu Ó Ele vai perguntar Qual que é o drive Que você quer instalar Aquele que você apagou Lembra Então dá ok Aí está perguntando Você tem certeza Que Ele quer Auto Particionar Que ele vai apagar tudo Você fala sim Que já está apagado mesmo Ó Ele mesmo está fazendo tudo Agora Agora é só assistir Opa Calma Calma Tudo no tubo arcade Nem Nem precisou ligar No LCD Aí é certeza Que já Já está funcionando Aí Seus jogos Já vão rodar Em 15kHz Já vão rodar No seu tubo arcade Ou na sua TV Se você tem um conversor Para vídeo componente Ele também funciona Tem um da Como é que chama Jasnet Que é no Brasil Que é Um dos melhores Está gravando tudo Então já está Olha como copiar Rápido SSD é vida Rapaz Como é que diziam O pior SSD É melhor Do que o melhor HD O HD O HD também Ele copia rapidinho Porque não é tanta coisa Né pessoal Só Não vai me Ligar um HD Muito antigo Aí também Nesse vídeo Eu vou ensinar Só instalar Eu vou até mostrar Onde estão as pastas E colocar os rooms Os vídeos E tal Mas Fica para outro vídeo Isso aí Porque está muito grande Com isso aqui Já instalado Aí fica muito mais fácil Depois é só Depois é só ir colocando As rooms Esse sistema Ele usa O Groove Mami Que é o Mami Melhor que tem Para a máquina Ele força As resoluções nativas E o drive de vídeo Dele já é 15 kHz Como se fosse O CRT Emodriver Só que é para Linux Não é para Windows Então Ele já não precisa Nem ficar tentando Instalar Porque ele já se auto-instala Vai dar o reboot Yes Aí quando você der o yes Você tira o seu pendrive E vamos ver Tirei o pendrive Aqui Deixa ele tentar iniciar Vamos ver Aí garoto Já iniciou Do SSD Acho que ele já vai entrar Nos jogos Está configurando Espera um pouquinho Essas linhas Que vocês estão vendo Passadas Opa Você pode ver Que quando a gente está Olhando assim A olho vivo Você não vê É só a câmera Que consegue pegar isso Isso assim São os joguinhos De teste Que vem Então chega lá Você apaga eles E coloca o outro Você dá o ESC No teclado E coloca Deixa eu ver Se dá para ler ali Exit Opa Calma Ó Aí ele vai voltar Para aquele menu Que é igualzinho O menu Do instalação Só que agora está do HD Então O que você vai fazer agora Você vai nessa segunda opção Você vai no Frontend Window Manager Aí aqui o que a gente tem O ADV Menu Que é a que ele estava rodando A TractMod Que é o mais novo E esse daqui É igual ao Windows Que ele é para você Navegar mesmo E configurar os arquivos Opa Calma Não ia ficar Aí Peraí Peraí Galera Pronto Aí Agora dá para Tá vendo Então você vai clicar nesse Ok Ele vai ficar Configurado aí Para iniciar nele E aí você vai voltar E vai dar o primeiro Que é o Start Frontend Ou Window Manager Olha lá O Windows Aparece com o Windows Tem aqui o iniciar Tá vendo Olha lá Você pode clicar aqui na pastinha Tem lá os arquivos Você vai clicar naquela pastinha Que está ali embaixo Ele já pode ver Mais ou menos Onde estão as coisas Tá vendo Aqui ó Emuladores Tem o Name Qual é isso aqui Ah sim Tem Vou clicar Vou voltar aqui No Ó Quando você clica aqui no ROM Tá vendo Rons Tá vendo Aqui onde você vai colocar as ROMs Inclusive tem ROMs para vários sistemas Aqui não é só Ele também não roda coisa de consoles E E Outros sistemas aí Mas Eu ainda não testei esses Não consegui rodar direito Mas o que importa para a gente Bem é o Mami Então o Mami está aqui Olha aí Clica no Mami Vai na pasta Rons Coloca as suas ROMs Que eu vou ver qual é a versão Acho que é 0.217 Eu não lembro Eu vou dar uma olhada Né Mas de qualquer maneira Você pode atualizar também O Groove Arcade E aí você também atualiza as ROMs Coloca os pack de ROMs Aqui você vai colocar os vídeos E snaps E por aqui também tem Para você colocar os flyers As marquee Essas coisas E aí você colocando isso Você voa e fecha Colocando lá os ROMs Você pode até abrir O navegador de internet Tem um navegador de internet Baixar os ROMs por aqui mesmo Tá vendo Olha lá Tem um navegador Firefox E quando você terminar tudo Você coloca logout E logout de novo Aí ele vai voltar para o menu E aí você faz o processo inverso Vai lá Coloca o Para iniciar Ou no ADV menu Ou no caso No attract mode Vou colocar dessa vez No attract mode Ok Cancel Cancel Start front Aí ele vai iniciar O attract mode Tá vendo E é isso aí galera É só No outro vídeo Eu ensino a colocar os ROMs Assim E vamos testar Tchau 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 Tchau